Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre um dos esportes mais bonitos do mundo, o voo livre. E a cidade de Achichá, no norte do Tocantins, na chamada região do Bico do Papagaio, será destaque em voo livre, dias 26, 27 e 28 de julho deste ano. Confira! Show! Lindo! O 11º Encontro de Pilotos será realizado em Achichá, a capital tocantinense do voo livre, de 26 a 28 de junho deste ano. Show de bola! Chegando em Araguatins, voozinho aqui em Achichá. O encontro reunirá pilotos do Tocantins, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pará, Minas Gerais e Ceará. A informação é do presidente da Associação de Voo Livre de Achichá, Adaiuto Gama, acrescentando que mais de 100 pilotos deverão participar do encontro. Só de Peratriz, 19 pilotos já confirmaram a participação no evento, que deixará Achichá em destaque nacional em julho, em se tratando de voo livre. Do Paraná, são 13 pilotos confirmados. Do Tocantins, 10 pilotos. De São Luís, 9 pilotos. De Araguaí, no Tocantins, 11 pilotos. 4 de São Paulo. E do Paraná, 13 pilotos já disseram que vão achichá em julho participar deste mega evento esportivo de voo livre. O mundo das águas. Uhul! Primeiro 3 dígitos. Top! Eu sou o Cecé, eu tenho 27 anos de voo e já voei em muitos lugares legais no mundo. E esse ano o pessoal do clube de Achichá me convidou para conhecer a cidade e o voo aqui. E foi uma surpresa agradável. Dos lugares que eu já voei, eu já tinha uma expectativa pelo Samuca que já tenha voado aqui e tal, os vídeos, as imagens que eu vi. Então eu vim com uma certa expectativa para o lugar. E posso te garantir que o lugar fez jus ao que eu esperava. Tem um potencial de voo muito bom. A rampa é segura, comporta várias decolagens. O resgate é viável. Apesar de o pessoal ficar assustado. Ah, muita floresta. Tem floresta, tem as roubadas, mas as rotas de voo tem resgate bom. O pessoal daqui é muito receptivo. Isso aí é um grande diferencial. Você se sente muito bem. A cidade tem o que precisa para você ficar confortável. E além do voo, que é interessante, oferece outras opções também para a família, para quem quer passar as férias também. Tem rios maravilhosos. Tem um encontro. Um dos voos que tem que tentar fazer aqui, que é uma rota específica, que é o encontro dos rios Tocantins com Araguaia. E o visual não tem como descrever. O visual é maravilhoso. É fenomenal. Então, eu recomendo muito. Se puder ter essa experiência, pode vir para cá que não vai se arrepender. É um lugar que é forte. Até os pilotos que querem fazer um cross, que querem fazer uma distância maior, comporta. Tem como. O voo é bem consistente. Então, venha preparado para fazer bons voos. E já entrou no meu calendário. Todo ano eu devo vir para cá treinar. O prefeito de Axixá, Auri Vulange Ribeiro Jorge, o doutor Auri, em encontro com o organizador do evento e presidente da Associação de Voo Livre de Axixá, Ailton Gama, anunciou total apoio para a realização do encontro de pilotos, que com certeza movimentará a economia não só do município vizinho, mas da região sul do Maranhão e do Bico do Papagaio. Hoje, tendo o privilégio de receber o Gama, representando a Associação de Voo Livre do nosso município de Axixá, para anunciar o 11º campeonato regional de voo livre que vai acontecer aqui no nosso município de Axixá. Inclusive, nós vamos receber campeões com recordes mundiais que estarão presentes aqui para prestigiar a nossa Serra do Estronto. E teremos novidades, que é salto de paraquedas, apresentações com paramotor e o carro-chefe, que é um voo livre com parapente. Então, está aqui o Gama, que vai reforçar esse convite e nós vamos fazer o maior evento de voo livre do Brasil. É isso aí, a gente quer agradecer essa parceria com o prefeito doutor Algui, que já temos mais de 80 pilotos confirmados. E esse número, ele vai ultrapassar aí a casa de 100 pilotos, porque agora que a gente está começando a fazer a divulgação. E só agradecendo também o empenho do prefeito, que já avançou com a estrada e isso tem animado bastante os pilotos a vir voar aqui em Axixá do Tocantins. Lembrando que a presença desses despostistas do nosso município gera emprego e renda. É um turismo trazendo uma melhor qualidade de vida para toda a população axixá. Parabéns ao Gama pela iniciativa do evento, parabéns ao prefeito de Axixá, doutor Auri e todos os participantes. E estaremos lá cobrindo este evento de voo livre, se Deus quiser. E desde já desejamos sucesso a todos os participantes. Com certeza vai movimentar bastante a economia da região. A seguir, homenagem às mulheres. Aguarde. Mulher, são seus detalhes que fazem a diferença para todos nós. E nada melhor que reforçar o quanto eles tornam você ainda mais especial. O Dia da Mulher não é só mais uma data. É momento de renovar os nossos anseios diante de vocês. E o que a gente espera é que cada mulher consiga chegar aonde quiser, para que cada detalhe que torna vocês únicas brilhe ainda mais. A Prefeitura de Imperatriz parabeniza todas as mulheres pelo seu dia. Feliz Dia da Mulher. A gente podia falar de cada uma das 20 praças que a Prefeitura de Imperatriz já reformou e modernizou durante a sua gestão. Como a Praça da Cultura ou do Canteiro Central da 15 de novembro. Mas é melhor falar da Rana, que todo dia é beneficiada por uma delas. Ou da Dona Luísa, que não abre mão da sua caminhadinha. Também podia se falar das 24 pontes que a Prefeitura já construiu e recuperou em vários pontos da cidade. Mas é melhor falar do Antônio, que agora tem mais acesso e o seu direito de ir e vir garantido. E é assim em toda Imperatriz. Falar da limpeza nos bairros, do asfaltamento e recuperação das ruas e avenidas, das reformas de quadras e feiras, não é só falar sobre obras. É falar sobre a nossa gente. Prefeitura de Imperatriz. Faz muito mais. A Prefeitura de Imperatriz acaba de entregar mais uma escola em tempo integral na cidade. A Escola de Educação Infantil Frei Benjamin Zanardi. Uma grande obra com estrutura digna, de qualidade, pronta para receber 250 crianças. Agora as famílias podem trabalhar tranquilas, sabendo que seus filhos estão seguros, aprendendo para valer. Uma filha minha vai estudar aqui na escola. Ela vai receber farta, material escolar, um presentão de Natal para toda a comunidade aqui do bairro. Prefeitura de Imperatriz. Faz muito mais. Mulher, são seus detalhes que fazem a diferença para todos nós. E nada melhor que reforçar o quanto eles tornam você ainda mais especial. O Dia da Mulher não é só mais uma data. É momento de renovar os nossos anseios diante de vocês. E o que a gente espera é que cada mulher consiga chegar aonde quiser, para que cada detalhe que torna vocês únicas brilhe ainda mais. A Prefeitura de Imperatriz parabeniza todas as mulheres pelo seu dia. Feliz Dia da Mulher!